Advance! Valeu a pena! Ai que frio! Mais rema, mais rema do meio do meio, mais rema, mais rema, mais rema! Já percebeu que eu e Guilherme conseguimos chegar no chapão e eu e Bruno e Guilherme não conseguimos? Não, é só servir para ele cara, se a gente acha a estátua do engenheiro Vai embora, Pau A cutting, a cutting você aqui, a cutting, a cutting, a cutting nessa parte Vamos! Eu sei que eu perdoei a vida. Cobra torretinha! Eu sei que eu perdoei a vida. Cobra torretinha! Vamos! Fique na borda! Deixa eu dar na minha vida aí, quer do anel. Olha! Aqui do espaço! Duas, duas, duas! Eu não senti um engenheiro mais forte! Sério! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha que é uma coisa! Não vai, não vai! Não vai! Eu preciso pegar o dinheiro! Vou fazer isso e te odeio. Eu cheguei! Aumentamos a vida agora. Ele é muito bom, a gente entra no... Pronto! 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 Você tá vivo! Guilherme! Tranquilo, Guilherme! 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 Você tá vivo! Nossa! Nossa, Luna! Eu tô com a água! Gente, eu vou fazer a restrição desse vídeo! Tchau! Tchau!